Que beleza, né? Mais um trabalho bem feito. Cera dental. Que foi, Kevies? Nossa carreira não sai do lugar, Millworth. Mas nosso trabalho é reconhecido em toda Londres. As crianças cantam nossa canção e... Mas não estamos fazendo a diferença. Olha só isso aqui. Ah, o pão está em oferta? Não, isso não. O resto... Aqui não é um lugar feliz, Millworth. Eu queria que as nossas canções levassem alegria e amor como os compositores respeitados. Se eu pudesse fazer uma coisa, só uma coisa, eu ensinaria toda Londres a amar. Isso é pedir muito. Mas como? Eu não sei como, Millworth. Invenções enquanto você espera. Eu tive uma ideia. A melhor ideia que eu já tive na vida, Millworth. Melhor do que esse bigodinho ridículo. É a grande guinada que nós tanto esperamos. Eu estou contigo, Kevies. E bem a tempo para o Natal. A Estrela de Natal A Princesa do Encanador estreia no Natal. Pois é demais, senhor. Obrigado de novo, senhor. Eu não sei como nós podemos pagar ao senhor. Não se preocupem. Eu vou pensar em alguma coisa. Até logo, Kevies. Millworth? Tchau, Dilmosor! Millworth, Seymour já chegou? Não, ainda não, Kevies. Ele disse que viria, não é? É. Ele nunca se atrasou antes, não é? Não, não. Quando viu pela última vez? Ué, foi ontem. Talvez a nova invenção não tenha funcionado. Talvez tenha vendido para outra pessoa. Ou talvez tenha explodido. Cuidado! Ai, cuidado! Desculpe! Ai, que legal, Frank! Bora, eu aqui! Já terminou? É, Seymour, você trouxe. Sim, aqui está. Ah, é incrível. E como é que funciona? Força de foguete! Estão olhando para o grande vencedor da competição de carruagem sem cavalo da rainha. Ah, você venceu? Ah, não, mas vou semana que vem. Que legal! Ah, Seymour... Agora os alemães estão trabalhando no motor de combustão interna. Millworth... Pois é. E tem um amigo Stanley com seu motor a vapor. Uma maravilha! Pois é. Força de foguete. É assim que será o futuro. Desculpe. Posso dar uma voltinha? Vai, meu filho, vai. Millworth... Que é, Kevys? Dá uma olhada nesse cartaz aqui. Esse cartaz? Isso, Millworth, esse cartaz. O que ele diz? A Princesa e o Bombeiro. Um espetáculo musical. Ah, e o que é que diz embaixo do título, Millworth? De Kevys Aptard e Millworth Phelps. Somos nós! É, eu sei que somos nós. E está dizendo que a estreia será quando? Véspera de Natal. Em três dias! É, é isso mesmo, Millworth. A estreia é daqui a três dias. Mas tem um probleminha nisso, Millworth. Não concorda comigo? Ah, problema? Você ainda não terminou de escrever. Ah, bom, é que empaquei numa rima. Empaquei numa rima. Gambá. Gambá. Seymour, trouxe o equipamento. Ah, sim, filho. Aqui está. Millworth, preciso que termine esse roteiro. E com a velocidade do vento. Eu vou tentar. Não, você não vai tentar, Millworth. Não, nós vamos fazer desta vez. Nós nunca tivemos uma chance como esta. Se o seu tio não gostasse muito de você, ele jamais teria deixado a gente usar o teatro. Mas se o show não der certo, vamos voltar a escrever anúncios para creme dental. Eu não quero voltar, Millworth. Não. Essa é a nossa chance e nós vamos aproveitá-la. É nossa grande chance. E nós não teremos outra. É nossa grande chance. E não vamos jogar fora a nossa grande chance. As servidas vão dançar. É nossa grande chance. O sucesso assim virá. O que tem na caixa? Ah, Millworth, nesses tempos modernos não basta ter uma grande história, mas não. Não, você precisa mostrar para o público uma coisa que eles nunca viram. Você comprou um macaco cantor? Não, Millworth. Lâmpadas elétricas. Espetáculo é o grande lance. Oh, legal. Mas o teatro do outro lado da cidade já não tem luz elétrica. Claro, lá no prédio. Isso é fácil. Mas nós vamos fazer algo que nunca foi feito. Nós vamos pendurar lâmpadas elétricas no próprio cenário. Uau! Consegue isso? Ah, um pequeno risco de incêndio, mas... Conseguir a grande chance às vezes é preciso correr grandes riscos. Certo, Winston? Isso mesmo, Messie Aptard. Nossa grande chance. Então vamos arriscar. É nossa grande chance. Não há tempo para esperar. É nossa grande chance. Eles querem extravagância, amigo. Grande chance. Agora ache essa rima. Oh, Winston. Conseguiu falar com o príncipe? Eu estou falando com ele agora. Alô, príncipe? Quer dizer o príncipe herdeiro? O príncipe Frederick? Isso mesmo. Herdeiro do trono e crítico de teatro número um da Inglaterra. Uma boa crítica dele e o show será um sucesso. Ah, então ele vem? Ah, ele vem sim. Assim que souber que espetáculo é. E que a estrela é a atriz favorita dele, a senhorita F. Pickering. É o quê? F. Pickering está no musical de vocês? Bom, ainda não, exatamente, né? Mas ela está na antessala. O quê? Cave Zepphart. Produtor. Senhorita Pickering. Quanta gentileza ter vindo. Vamos direto ao assunto, Messie Apple Tart. É, é, é. Api Hart. Oi. Você tem dois minutos para me convencer de que devo fazer este musical, A Princesa e o Cajueiro. É, é a princesa e o bombeiro. É, Cajueiro é uma planta. Enquanto que aqui pra nós, bombeiro é um trabalhador que mexe com canos. A hora está passando, Messie. Ah, é claro! Bom, é uma linda história sobre uma princesa triste e um bombeiro hidráulico gentil e a força do amor. Pois é, né? Na noite de véspera de Natal, a pia da princesa entope e aí, é claro, ela chamou bombeiro hidráulico. E sem que o bombeiro saiba, os canos do palácio são canos mágicos. E então, como ele vai mexer neles na véspera de Natal... Ele recebe a visita das quatro fadas ervilha no Natal! Oh, sim, nós somos ervilhas, veja só que maravilha, fadas ervilhas de Natal, nós somos sim! Essa ficou legal! E também tem a fada bombombeira, entendeu? Não, Messia, na verdade não entendi a piada, mas o João vai ter lâmpadas elétricas! O teatro real tem lâmpadas elétricas também! Lâmpadas no cenário? Você consegue isso? Ah, sim! E o príncipe herdeiro estará lá porque o show vai fracassar sem uma boa crítica do príncipe! Ah, mas é claro! Ele estará lá! Ele certamente estará! Eu volto já já, tá? F. Pickering? Ah, o Wii é sua favorita, eu sei! O Wii, ela estará... No momento... Espera um pouquinho! Gambá! Jabá! Não dá! Me diga que o príncipe virá! Se a senhorita Pickering vier, o príncipe vem! Ia já! Bom, se o príncipe vem, a senhorita Pickering vem! Amapá! Então convença o príncipe e eu convenço a senhorita! Voa lá! Você convence a Pickering e eu convenço o príncipe! Pujá! Ah... Pinta a manhã gaba! Ah, ah, ah! Resolvido! O príncipe Frederick com certeza estará lá! Hum, muito interessante, M. Applecart! Vou pensar a respeito! É a Happy Heart! E então, a senhorita vai me ligar amanhã? Ah, eu já decidi! Estarei nesse show com as luzes, cachoeiros e ervilhas! Ah, ah, ah! Que legal! Então você vem? Fantastique! Não vai se arrepender! E o melhor é que tudo isso é por uma boa causa. Sabe, eu reparei que as pessoas desta cidade parecem não saber demonstrar amor. Paraná! E a minha teoria é que um show grande e espetacular, cheio de beleza e lâmpadas elétricas, bom, isso vai ensinar Londres a amar. Eu não ensaio antes das 10 e não trabalho com animais e crianças. Bom dia, Messie Apple Toot. É, happy heart. Conseguimos, ela aceitou. O príncipe? Ele vem. Tamanduá, Macapá, Geribá. Então está perfeito, só precisamos dessa rima. Primavera, aprontar, aflorar. Bombeiro caiu o seu gamba, princesa acho que é sensato. O amor poderia aflorar, o gamba está comendo sapato. Perfeito, meu horti, perfeito. É nossa grande chance, se o show for bem legal, será lindo este Natal. E eu creio que sim, nossa grande chance, mostraremos a cidade, um amor de verdade, o sentido do Natal. Está saindo tudo como eu esperava. O quê? Novíssima produção natalina, igreja de Saint-Barth, na véspera de Natal. Você fica com a rua Charles, a rua em frente, a carnavia Alameda Pud. Vai levar o dia todo. Ué, então leva um lanche. Júnior, eu não aguento carregar mais nada, preciso descansar. Descansar? Não se monta a maior peça natalina da história de Londres parando para descansar. Júnior, acho que não posso ser uma ovelha. Por que não? Acho que eu sou alérgico a... Bolas de algodão. Use um predador no nariz, ajuda. Como está indo, filho? Muito bem, pai. Estamos um pouco atrasados, mas se o senhor puder ajudar, conseguiremos. Olha, uma peça natalina não precisa ser um grande espetáculo, sabe? A história de Natal é tão simples e tão poderosa. Às vezes, uma pequena representação é a melhor maneira de fazer a mensagem reluzir. Ah, ela vai reluzir mesmo. Eu comprei uns 10 quilos de purpurina. Será que dá? Ai, não sei. Bem, eu adoraria ajudar, mas tenho um assunto para resolver. Uma família de muito longe está sem trabalho. Eles não têm comida nenhuma para o Natal. Levarei compras para eles. Ah, pai, tem que ser agora. A peça. Isso não é mais importante do que ajudar pessoas necessitadas. Foi o que Deus fez no Natal. Ele veio até nós para nos mostrar o quanto Ele nos amava. E ela dará a luz a um filho, que será chamado de Emmanuel. Deus conosco. Eu quero mostrar o amor que Deus nos mostrou. E depois eu volto. Tudo bem. Mas traga mais purpurina. Ah, e a propósito, o comitê da igreja se reuniu e decidiu que você pode usar a estrela de Natal na sua peça. Se tiver muito cuidado com ela. O Moia vai deixar no gabinete ao lado da mesinha para você. Ah, obrigado, pai. Puxa, isso vai ser muito legal. Oh, com licença, senhor. Ah, pois não. Pode passar, senhor. É só um grupinho de crianças montando uma peça na igreja. E eu não sei por que eu me preocupo tanto. Afinal, eu sou o produtor do momento, premiado duas vezes pelo belo trabalho na indústria de creme dental. Ah, o que será essa estrela de Natal, Ora Bolas? Com licença, estava perguntando sobre a estrela de Natal? Ah, sim. A estrela de Natal de Canterbury, um dos mais belos exemplares existentes da metalurgia do século VI. Dado por São Gregório o Grande aos monges de Canterbury em 14 de agosto de 592. Esta estrela de cinco pontas em ouro e prata decorou as cortes do rei Eduardo, o confessor Guilherme, o conquistador e Jaime, o letárgico. E em 1631, o conquistador e Jaime, o letárgico. Ah, nossa. Ah, bom, não é por nada não. Na verdade, é que vão usá-la numa peça de Natal. Santo Deus, tem certeza? É, 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 sim. A estrela não é exibida desde 12 de fevereiro de 1803, devido aos riscos de segurança dos reinados dos reis Carlos o Ganancioso e Cédric o Vão Comer Qualquer Coisa em Forma de Estrela. Isso é uma novidade. Quem é o senhor mesmo? Arthur Hollinscher, repórter da Gazeta de Londres. Meu rapaz acabou de me dar uma grande história. Tome dois centavos pelo trabalho. Parem as pressas, eu tenho um furo. Londres, precisa saber dessa peça. Bom, é, eu tenho certeza de que um grande jornal como a Gazeta é ocupado demais pra uma matéria sobre uma pecinha de Natal. Estrela de Natal? Tá bom. Aqui diz, a estrela de Natal não é vista há 79 anos. E diz, todos os respeitáveis cidadãos vão querer estar presentes à reexibição deste artefato inestimável na peça natalina na igreja de St. Bart na véspera de Natal. Uh, já temos que ir. Deve ser muito legal. Ei, é na mesma noite do seu show. Que coincidência. Então, isso pode afetar um pouco o nosso público. Um pouco ou nada. Eles deixaram bem claro que só sendo um pouco sem cultura para perder a estrela. Bom, é, pode não ser tão ruim quanto o senhor pensa. O que que eu sempre digo? Que não pode carregar peso. Problema de coluna. Não, além disso, qual é a outra coisa que eu sempre digo? Já sabe, pra que um show estreie com sucesso, é preciso receber uma boa crítica do príncipe herdeiro. Eu me lembro. Exato. Na noite de estreia, só precisamos do príncipe. Ele vem, assiste, faz uma boa crítica e somos um sucesso. Está tudo certo. Não precisamos de público. Só precisamos do príncipe. E a menos que ele mude de ideia, ele vem sim. Eu atendo. Alô? Príncipe Frederick? Como vai? Sim? O senhor ouviu? O senhor vai? O senhor está? O senhor não vai? Entendo. Tudo bem. Tchau. Era o príncipe. E daí? Ele adorou o nosso trabalho com creme dental, mas ele sempre foi fã da estrela. Ele estará na primeira fila da peça da igreja. Ele não vem. Está bem. Vamos dar um jeito. Nós somos mais espertos. Tem alguma ideia? Ainda tenho as notas das lâmpadas e do telefone. Talvez para o meu bolso. E eu acho que posso devolver o figurino. Menos talvez o que ele sujou de mostarda. Gente. Gente. Essa é a nossa grande chance. Nossa grande chance. Se lembra? Nós íamos montar um show tão grande, tão bonito, tão bem iluminado. Ele ia ensinar Londres a amar. Agora talvez não seja tão importante para vocês dois. Talvez estejam pensando. Ah, tem amor à beça por essas ruas. Essa cidade está cheia de amor. Bom, se é o que pensam, então não há necessidade de um show como este. E, cavaleiros, se querem saber, a porta da rua é serventia da casa. Não, espera aí. Ah, jovem. Fecha a porta. Nós estamos com você. Ah, que bom, pessoal. O show deve continuar, não é? Muito bem. Precisamos que o príncipe assista o nosso show. Mas ele vai assistir a peça de Natal. O que faremos? Um sequestro. Isso é legal? Não. Vamos pensar. Bom, acho que a única maneira do príncipe vir ao nosso show é se ele achar que vai ser ainda mais impressionante do que o da estrela de Natal. Tirando o sequestro, que hoje eu soube que é ilegal, nós... Espera aí, o que você disse? Tirando o sequestro, que... Não, 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 meu, de o que você disse? Acho que a única maneira do príncipe vir é se ele achar que nosso show vai ser melhor do que o da estrela. E ele... Não é. Não? Mas pode vir a ser. É o quê? É nossa única chance de salvar o show, de ensinar Londres a amar. Temos que fazer tudo mais espetacular. Precisamos de canções maiores, cenários maiores e, acima de tudo, muito mais luzes. Ok, do início. Escute, meu senhor, acho que há um vazamento. Morte onde é, eu quero ver nesse momento. Olhe embaixo do balcão, eu sei que assim encontraram... Estou aqui pra consertar. Ótimo, ótimo. Nada mal, hein? Nada mal mesmo, mas poderia ser maior. Como estamos indo com as luzes, Seymour? Bem, eu trouxe mais lâmpadas, mas não tem mais espaço no cenário. Quem disse que só podemos colocar no cenário? Consentimento! Os carros estão velhos, a água não escoa. Seu banheiro explodiu e a descarga não é boa. Ótimo! Seymour! Ah, vai consertar isso rapidinho, não vai, Seymour? É, claro! Então, acho que está na hora de ligar para o príncipe. Ele vai ficar super animado quando souber disso. Está chamando. Toma, ponha isso para continuar o trabalho. Sim, príncipe Frederic. Alô, aqui é Kev Zap Heart. O cara da pasta de dente. Isso. Bom, vai gostar de saber que o nosso show, A Princesa e o Bombeiro, está absolutamente mais impressionante agora. Pode-se até dizer que está mais impressionante do que a estrela de Natal. Ah, é! Bom, as canções estão maiores, sim, e os cenários estão maiores também. Bem, escuta mais isso. Vamos ter lâmpadas elétricas nos figurinos. É, é! Isso nunca foi feito antes e é muito impressionante. Sim, senhor. Eu entendo. Sim, senhor. O senhor quer ouvir a música? Ah. Para moças e rapazes, sim, use o creme dental do Lins. Sim, senhor. Foi vencedor. Adeus, senhor. O que ele disse? Ele disse que a única maneira de ele vir ao nosso show é se tivéssemos uma estrela de Natal. Se tivéssemos uma estrela de Natal, como podemos ter uma estrela de Natal? Só existe uma. Pois é. E é da igreja. Pois é. Então, se só tem uma, e não é nossa, como poderíamos ter uma estrela de Natal? Hum? Hum. É, eu consegui! Não é que funcionou, hein? Moyer, obrigado por nos ajudar no jantar do Grupo Feminino de Alto Controle. Para pessoas tão controladas, elas comem bem a beça. Que isso fique entre nós. Diga, já colocou a estrela de Natal no gabinete? Ah, sim, senhor. Mas eu estou muito nervoso por deixá-la lá a noite inteira. Tem um monte de gente desesperada nessa cidade que adoraria colocar as mãos nela. Ah, Moyer, confie no seu próximo. Além disso, quem quiser pegar a estrela vai ter que passar por você. Ora, senhor... Grande campeão mundial de boxe 1851. Ah, segundo colocado? Moyer, o destruidor! É, os meus dias de luta estão no passado agora, bem no passado. Bem, vamos trancar a igreja muito bem esta noite por precaução. Boa noite, Moyer. Boa noite, reverendo. Meu Deus, a gente está aqui. O que está fazendo? Por favor, me ajude. Orando para não passar pela temível mão de Moyer, o destruidor. Quer parar com isso? Se não pegarmos essa estrela, nossa carreira no teatro está acabada. Ah, deve ser isso. Eu ainda não me sinto muito bem por roubar a estrela. Ah, não, 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 não. Não estamos roubando a estrela. Só estamos pegando emprestada. Assim que nosso show estrear, nós vamos devolvê-la. Vamos? É claro. E além disso, não estamos fazendo isso por nós. Estamos fazendo isso por Londres. Londres? Certamente. Londres precisa que peguemos a estrela. Estão praticamente implorando para pegarmos a estrela. Não estou ouvindo. Eu falei por metáfora. Confie em mim. Essa é a coisa certa a fazer. Puxa. Olha só isso. Parece uma tartaruga. É, bom, é claro, né? Olhando de onde você está. Mas daqui eu tenho certeza de que parece uma estrela perfeita. Parece uma tartaruga. Olha, Mewart, eu não me importo que você pareça com uma galinha ou uma bicicleta. É isso que o príncipe quer ver. Então é isso que vamos colocar no nosso show. Agora pegue e vamos sair daqui antes que eu não sei quem acorde. Tá bem. Mewart, ouviu alguma coisa? Não, não ouvi nada, Kevies. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Quem está aí? Ah, meu Deus. Vamos sair daqui. Ei, vocês. O que pensam que estou fazendo? A estrela. Vocês me deixaram furioso. É Moyer, o destruidor. Corre, Mewart. Estou bem atrás de você. Voltem aqui, seus fântanos covardes. Adeus, Moyer, destruidor. Vocês vão ter o que merecem, seus ladrões de meia de gela. Trancada. E agora? Vão provar da minha fúria, seus legumes e soltos. Mewart, me siga, vem comigo. E agora? Antes que eu arranque a pele de vocês. Ah, aonde vocês vão? Não estão tão corajosos agora, não é, seus piralatas com cabeça de bacaca? Ele vai nos pegar, Kevies. Ele vai nos pegar. Não, não, não. Os dias de luta dele estão no passado, lembra? Diga isso a ele. Vocês vão cantar com o nariz atrás da cabeça quando eu acabar com vocês. Seus cavalos lá dos raquíticos. Acabaram os degraus. E agora? E agora? Vamos ter que sair pelo telhado. Eu acho que temos que subir mais. Ei, isso é um elevador. Procure alguma alavanca, Mewart. Há algo errado. Vamos espirrar pelas orelhas, seus projetos de coelhos. Não pode fugir de mim, seu tomate. Neves, você está bem? Vão gritar mais alto, que nem a gaita de folha e suas lontras comedoras de perros de carneiro. Eu vou atrás de vocês até o fim. Essa foi a bota d'água. Neves, vou fazer você de ioiô até pedir misericórdia e implorar. Neves, você está bem? Você desceu voando, subiu voando. Fale comigo. Ei, por que eu não vi isso antes? Leva direto para aquela janela. Muito bem, Mewart, comece a subir. E? Por que tenho que ir primeiro? Você prefere ficar aqui com Moyer, o destruidor? Já estou indo. Encurralados no que bolo de carne em piquenique da igreja. Mewart, continue subindo. Ele está chegando perto. Não, 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 não. Não olhe para trás, Mewart. Ele está chegando muito perto. Vem se fugir. Vocês estão encurralados como uma carne suculenta, sendo rodeada por um cão, que por sua vez também está encurralado. Mewart! Por que resolveram entregar roupa suja à noite, assim do nada? Tá tudo bem? Tá. É, quem poderia imaginar que cairíamos do campanário e viveríamos para contar a história. É incrível, né? Estamos andando? Hum, você quer falar sobre isso? É, não. Eu quero, porém, poder ver o ensaio final configurando o espetacular encerramento do musical mais extraordinário que Londres já viu. O musical do qual todos estarão comentando daqui a 29 horas. Então, vamos começar do início. Número final com luzes e tudo a que tenho direito. Pronto, Seymour? Já estou pronto, meu filho. Muito bem. O bombeiro acabou de derrotar o malvado rei macaco num duelo de desentopimento. A fada bombombeira transformou o inspetor do prédio em salamandra, declarando o castelo inabitável e reduzindo assim o seguro por inundação. E, pela primeira vez, a princesa percebe que o bombeiro é quem ela amava todo esse tempo. Música. Bombeiro, me salvaste do rei macaco, sim. Princesa, não foi nada, só uma coisinha, sim. Como eu não notei, fugia a alegria. O amor da minha vida estava embaixo da minha pia. Nós somos felizes, chega de lágrima e dor. A paixão fluirá com o nosso amor. Dela é a coroa e dele a chave inglesa. Ele é inglês, ela é tão francesa. Nunca mais sentirão o fedor do entupido amor. Todos virão para a uniar, o amor como a estrela a brilhar. Perfeito, e agora as luzes. Dele é a coroa e dele a chave inglesa. Ele é inglês e ela é tão francesa. Nunca mais sentirão o fedor do entupido amor. Amor, muito perfeito amor. Amor, amor, amor. Amor! Amor, amor! Amor! Eu vou ter que contar ao meu tio sobre o teatro O show acabou O teatro também acabou E todos nos deixaram aqui sozinhos Nós não os deixamos Ervilhas são leais até o fim Obrigado, amiguinho Pelo menos tem um lado bom E eu acho que as coisas não poderiam piorar Ali estão eles Os vândalos perversos que roubaram a estrela de Natal O seu guarda E fim Véspera de Natal Na prisão Isso não estava no roteiro Ah, me, Ward Me desculpe Tudo bem, Kevins Ah, eu só queria ensinar Londres a amar Ensinar Londres a amar? Hã? Ensinar Londres a amar? E como iria fazer isso? Bom, você sabe, né? Com um grande espetáculo Com belas músicas e figurinos E também com muitas lâmpadas elétricas O que foi? Ensinar Londres a amar com lâmpadas elétricas. Bom, não é só com isso, não. Você podia ensinar os londrinos a ler com lâmpadas elétricas. Quando estiverem na aula noturna. Os figurinos ajudariam. Escuta, filho. Eu não sei de onde você veio. Mas é mais fácil ensinar um cavalo a voar do que ensinar essa cidade a amar. Ou qualquer cidade a propósito. Ninguém nunca foi gentil com você? Claro. O sujeito sempre te trata bem quando quer alguma coisa. Aposto que você é legal com seus atores quando precisa deles. Mas isso não é amor. Abrir mão de alguma coisa por alguém que não merece. Quando você não ganha nada com isso, isso é amor. Se aproximar de alguém que precisa de ajuda quando não receberá nada em troca. Isso é amor. Mas eu nunca vi nada desse tipo. Muito menos por aqui. Na minha opinião, não se ensina o homem a amar. Não é da sua natureza. Ensinar o homem a amar com lâmpadas. Que piada. Senhor Pinscher, ladrões de estrela, hora do jantar. Feliz véspera de Natal. Ah, e vocês têm visita. Ah, deve ser o Seymour. Ele disse que viria assim que pudesse. Hã? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, aposto que estão aborrecidos por causa da estrela, não é? Bom, vamos lá. Vocês podem brigar. Estamos tendo o que merecemos. Não viemos aqui brigar com vocês. O quê? Nós. Bem, na verdade foi ideia do meu filho. Eu andei ensinando a ele sobre o Natal. Que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu filho, Jesus. Que seria chamado de Emmanuel, Deus conosco. E que Deus veio nos ajudar, mesmo a gente não merecendo isso. Porque ele nos amou. E quando ele viu o que aconteceu, decidiu que precisávamos fazer a mesma coisa por vocês. Ah, o que isso quer dizer exatamente? Que nós não vamos processar vocês. Perdoamos vocês. O juiz disse que podem sair. Ah, puxa vida, não dá nem pra acreditar. Isso é muito importante pra mim. Eu não acredito nisso. Muito obrigado mesmo, pessoal. Nunca me soltaram antes de uma prisão. Ei, já que não temos nada pra fazer, podemos assistir a peça de vocês. É. O que foi, hein? Bem, a peça começa em dez minutos. E vamos levar mais de uma hora andando pra chegar lá. Mas, como vocês iam chegar a tempo? Não íamos. Quer dizer que vocês desistiram da peça só pra vir aqui e ajudar a gente? Meu filho não queria que passassem o Natal na prisão. E agora vão perder a peça? Eu acho que não. Eu vim assim que soube. Se eu puder fazer alguma coisa... Vocês não estão na cadeia, não é? Sim, amor. Lembra que prometeu que eu poderia dar uma volta na carruagem-foguete a qualquer hora? Eu lembro. Tá na hora! Hã? Eu não estou muito certo disso. Tem certeza de que ele sabe pilotar? Deixa comigo. Preste atenção, foguetes de 1 a 10. De 1 a 5 foram usados para chegar até aqui. Do 6 ao 10 os levarão até lá. Sob nenhuma circunstância, vocês devem usar o foguete 11, porque ele ainda não foi testado. Mais alguma coisa? Ah, sim. Os freios só funcionam se estiver no chão. Então, tente ficar no chão, tá bom? Eu não sabia que isso era opcional, não. Ok. Partindo! Onde vocês vão mesmo? Nós precisamos chegar na igreja a tempo! Se segurem! Essa música me dá um medo. Cuidado! Cuidado! Eu não sei se viram isso pra esquerda pra virar a esquerda ou pra direita pra virar a esquerda! Não sabe pilotar isso, não? Esqueci de perguntar! Seward, outra carroça! Esquerda! Não! Direita! Não! Esquerda! Ei! Meward, outra carroça! Dessa vez, desvi! Aqui, consegui! Nada mal, hein? Cuidado! Meward! Meward! Cuidado! Não vejo nada! Olha! Somos banqueiros! Olha só! Tá legal! Estamos bem! Estão todos bem aí atrás? Ah! Ótimo! Meward! Você sabe onde nós estamos? Boa, Barry! Já estamos bem perto! Quantos foguetes faltam? Último! Número 10! Espero que nos leve até lá! Aí! Acho que conheço um atalho! Pelo Palácio de Cristal! Palácio de Cristal! A maior estrutura de diálogo do mundo! Tudo bem! É o rio! Só mais alguns quarteirões e chegaremos lá! Não vai! Não vai! Não vai! É! É! O deficiário! Morreu! E a ponte levadiça está subindo! Estávamos tão perto Tudo bem, valeu a tentativa, pessoal Quem poderia imaginar que ficaríamos sem foguete? Não totalmente sem foguete Mewat, não Não estamos totalmente sem foguete, Kevys Não, 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 não faça isso Não, se atrasar é considerado elegante algumas vezes Mewat, por favor Kevys, o show tem que continuar Não, não Dá pra vir a minha porta daqui, olha É a igreja Não é melhor você tentar diminuir Os freios só funcionam no chão Feliz Natal, bem-vindos Nosso príncipe Frederick, é uma honra recebê-lo aqui, senhor A honra é toda minha Irá se surpreender esta noite Obrigado por virem Estamos descendo Teremos um ótimo show pra vocês Vai ser uma beleza Bom, gente, está na hora de encenar a peça Mas Edmund, você não tem a estrela de Natal Temos sim, não conseguiram roubar a verdadeira estrela Ah, não é Não, a verdadeira estrela de Natal não é uma coisa que possa ser roubada Na verdade, nem é mesmo uma coisa em si Ah, já entendi Mas eu preciso de uma nova estrela de Belém Será que vocês podem me ajudar? Claro, pode deixar com a gente Então José saiu da cidade de Nazaré e foi para Belém Ele foi até lá com Maria, que estava prometida para ser sua esposa e estava esperando um filho Enquanto estavam lá, chegou a hora do bebê nascer Ele o enrolou com tecidos e o colocou numa manjedoura Porque não tinha lugar para eles na hospedaria E havia pastores que moravam nos campos próximos dali E que ficavam o tempo todo vigiando seus rebanhos à noite E o anjo do Senhor apareceu para eles e eles ficaram apavorados Mas o anjo disse Não tenha medo Eu trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo Hoje, na cidade de Davi, o Salvador nasceu Que é Cristo o Senhor Depois que Jesus nasceu Reis magos do Oriente foram até Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo Eles viram sua estrela! É, e tudo isso aconteceu para cumprir o que o profeta dissera Ela dará a luz a um filho e será chamado de Emmanuel Deus conosco! Acho que entendi O que disse? Ah, e eu acho que só existe uma história que pode realmente nos ensinar a amar E ela está aqui Eu estou legal Meu ordem, Kev's? Tio Nosor Ah, é, 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 Senhor Nosor É, é, o Senhor já está sabendo do teatro, eu imagino Hum, vocês irão trabalhar para mim e minha fábrica até saudarem a dívida Ah, é, né? É uma proposta bem razoável, parece Então, até segunda de manhã, bem cedinho Até lá, Tio Nosor Uma atuação primorosa, rapazinho Obrigado, Senhor E aquela estrela, seu trabalho mais criativo desde o creme dental Ah, obrigado Ah, é, é, é Moyer, o destruidor Espere um segundo Vejam só o que eu achei A estrela O quê? Mas Estava na minha gaveta de meias o tempo todo Devo ter tirado a caixa errada Se essa aí é a estrela, o, o que que nós levamos? Outra de nossas religiões famosas A tartaruga de Damasco O valor não chega nem perto Os especialistas dizem que é falsa Falei que parecia uma tartaruga Considerando tudo, eu diria que as coisas acabaram muito bem Eu gostaria de falar sobre a próxima produção de vocês Ainda tem uma coisa que eu preciso fazer antes Oh, vem, oh, vem Emmanuel Liberte o prisioneiro Israel Feliz Natal, Senhor Píndia Louvai, louvai Louvai, louvai Vir a te resgatar, oh Israel Louvai, louvai Emmanuel Vir a te resgatar, oh Israel Alô, vai, louvai Emmanuel Vir a te resgatar, oh Israel Louvai, louvai Louvai, louvai Vir a te resgatar, oh Israel 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau